E para quem procura capacitação, o SEBRAE está com um curso de oratória. Bernardo Fonseca. Olá, Anny. Para falar sobre esse curso que está sendo oferecido aqui pelo SEBRAE, eu converso agora com a Roselane Muzi, que é analista do SEBRAE. Roselane, para quem é esse curso? Como é que ele funciona? Bom, esse curso é voltado tanto para empresários quanto profissionais liberais ou pessoas que também trabalham com liderança, que trabalham com público. Qual é a ideia do curso? Qual é a forma que a gente vai passar? De tentar capacitar essas pessoas para que elas possam ter mais autoconfiança e se aprimorar em reuniões, palestras, apresentação de projetos. Quando começa? Está tendo inscrição ainda? Como é que é? Sim, as inscrições já foram iniciadas. O curso inicia dia 24, então vai iniciar 24, 25, 26 e 1º de junho, no horário das 18h às 22h. As inscrições podem ser feitas diretamente com o SEBRAE, no telefone 22-2523-6908. Agora, o curso acontece aqui na sede do SEBRAE mesmo? Sim, acontece aqui na rua Fernando Bizotto. O consultor vai ser o Divaldo Guizzi e você tem um valor especial de pagamento e a gente está facilitando, inclusive, a forma de pagamento. Está certo. Muito obrigado pela entrevista. Fica aí a dica, então, para os telespectadores. Bernardo Fonseca para o Zoom TV Jornal. E para quem quer empreender, planejamento é essencial. Acontece na cidade, entre os dias 23 e 25 de maio, o curso Plano de Negócios. As inscrições estão abertas e o número de vagas é limitado. O curso acontece no auditório da Cianf, na rua Alberto Browne e as informações são dadas pelo telefone 2523-6908.